Viva aí, que legal. Fala pessoal, vamos ver? Quem que tá por aí? Boa noite, boa noite a todos. Charles Nader com vocês aí, junto com a Aliaque em Pereira de Sá. Hoje, pessoal, pra gente fazer um bate-papo de dicas sobre, pra pessoal que tá começando aí no mercado, né? As coisas curiosas que tem, as coisas importantes que tem dentro do mercado, né? Pra gente poder tá pontuando e vendo aí. Hoje o dia pra mim já não foi muito bacana, foi mais ou menos um pouquinho difícil ali. Vim me defendendo naquele meio de tarde ali, que o mercado não andava, não andava. Pessoal muito querendo operar, querendo operar, querendo operar. Eu vim me defendendo ali. Como é que foi pra você aí? Dá um oi pro pessoal aí, Aliaque. Fala, Charlão. Fala, galera do canal do Charlão aí. Muito boa noite. Obrigado pela companhia de vocês. Cara, hoje, como eu operei até meio-dia, eu peguei um horário onde o mercado se mexeu um pouco mais. Acho que não foi tão agarrado, não foi tão sofrido. Igual pelo que eu tô vendo aqui, depois das 16, o mercado morreu ali. Pra mim, ali não teria nada, teria me matado. Mas na parte da manhã deu bom. Hoje deu bom, a gente escolheu três entradas. A primeira não pegou minha saída por cinco pontos e voltou rápido. Aí eu falei, galera, eu vou sair no preço da entrada. Estopei no preço da entrada no 0x0. A segunda deu parcial, o restante o danado voltou. Aí a terceira encaixou bonito. Aí a gente ficou simpático. Mas a gente teve que ser seletivo também, viu, Charlão? E outra coisa, não sei se você olhou como o mercado começou o dia. Cara, ele abriu ali perto da estabilidade, deram uma marretada no mercado e depois puxaram ele de volta tudo como se não tivesse feito fundo, como se não tivesse tido uma onda boa de fluxo na primeira movimentação. Então, quer dizer, aquilo que a gente falou nas duas primeiras lives, que não está dando para facilitar, senão ele volta tudo, cara, cada vez mais eu acho que a gente vai ter que se preparar para o mercado assim e saber fazer dinheiro nos tiros curtos, que é a velha história. Vamos supor, você precisa de 500 pontos para bater a meta. Cara, o que é mais fácil? Você pegar um trade só de 500 pontos ou pegar três trades de 160 e tantos pontos, 170 pontos ou pegar quatro trades de 130 pontos, entende ou não? Então, tentar fazer um giro mais curto nos pontos mais assertivos e trazer, fazer caixa, guardar financeiro. Porque senão, meu irmão, o mercado está tão volátil, tão frenético que ele volta tudo na cara. É fatiar o lucro, na verdade, né, Eliak? Quero ter X de lucro lá no final, então eu vou pegando em pequenas fatias para poder obter, né? Hoje o meu dia foi muito bom no Dora, cara. O Dora encaixou o meu setup perfeitamente e lá na Vista, claro, tem uma série de papéis ali que se mexeram, andando e tal. Nem todo mundo foi bom. Deu para vários papéis pegar os cálculos, mas, pô, a Cezan hoje chamou atenção dentro do que é o que eu procuro no dia a dia aí, perfeitamente. Onde pensou que tinha esticado era comprar e aonde estopou era comprar de novo, entendeu? Então foi muito bom. O pessoal conseguiu se aproveitar bastante. Você viu esse papel hoje aí, cara? Charlão, não vi, cara, mas vou fazer questão de colocar o gráfico aqui agora, cara. Cezan. Vamos olhar. Foi bem legal aí, né? Porque facilita um pouco o trabalho da gente, né? Você fica procurando uma coisa só. Não fica variando demais ali. Você tem uma ideia? Andou a coisa mais linda do mundo também, né? Esse aqui está doido. Compeu a resistência ali e só fazia pullback para dar a chance de comprar de novo. Pois é, pra você ter uma ideia, nós pegamos tarde, pegamos às 14h15. No 13, mais ou menos, 14 ali, ó. Nós pegamos ali, perto da 34 ali. Ainda peguei ali e falei, ó, quer subir? Deixa subir, vendendo ou vendo. O negócio foi, 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 foi. E foi dando dinheiro, né? E enquanto isso, lá no mini índice, nesse mesmo horário ali de 14 e pouco e tal, pô, mercado enjoado, cara. Mercado não ia pra cima, não ia pra baixo, não tinha confiança de montar a operação. Mais de 2 mil pessoas ali querendo montar a operação, montar a operação. E a gente não tem confiança de montar a operação naquele momento, tentando tirar o pessoal. Então a galera foi, tá querendo operar, querendo operar, e você não tá vendo muita coisa. Quer dizer, do mesmo jeito que veio pra baixo ali, poderia ter ido pra cima, sem muita análise, né? Conforme o preço tava em cima ali ainda da 34 nos 5 minutos, eu acreditava na alta. Mas também não subia. Pra vender, eu não tava conseguindo vender. E a galera foi, tá querendo operar, querendo operar, querendo operar. Alguns acertaram a queda ali e tal, mas a maioria acho que acaba que saiu se prejudicando, né? E eu começo com essa, a primeira dica aí que a gente pode dar, né? Realmente pra tá interpretando o mercado quando não anda, né? Você pega outros papéis ali do lado, por exemplo, Magazine Luiza, não andou loja Zener e depois de dado momento parou de andar. Quer dizer, ninguém mais conseguia andar. E entender isso, ficar de fora desse tipo de mercado, é fundamental pra poder sobreviver no dia a dia, né, Léo? Com certeza, Charlão. E cara, eu tenho falado bastante sobre essa questão do menos é mais. Quando você me fala que você também tem esse desafio, é uma das coisas que eu mais sinto dificuldade ali, porque estando ao vivo, é óbvio que eu quero achar boas oportunidades, é óbvio que eu gosto de operar, é óbvio que eu gosto de clicar e tal. Mas quando não tem condição, a melhor coisa a ser feita é realmente guardar o seu, preservar o seu e esperar um melhor momento de mercado. E às vezes é só uma questão de esperar uma, duas horas a mais e o mercado volta a ficar melhor. Talvez você não tenha tempo pra fazer isso, mas posso te falar, é melhor você não fazer nada, esperar pro dia seguinte, de repente vai estar melhor o mercado do que entrar naquele marasmo, numa condição que você não tem convicção. E hoje, por exemplo, cara, eu filtrei algumas entradas porque eu não tinha convicção. e algumas entradas que eu filtrei acabaram sendo muito assertivas, porque o mercado escolheu um lado ali e meio que ignorava qualquer coisa. Mas se eu tô com o pé atrás, Charlon, cada vez mais eu tenho falado pra galera, galera, eu vou esperar, eu vou... Aí de repente ele dá uma descambada e fala, putz, tinha que ter entrado, né? Mas não tinha a condição que eu queria. Então, eu com o passar do tempo venho tentando me tornar cada vez mais disciplinado e tento passar essa mensagem pra galera, porque quando consolida, para o meu operacional que gosta de pegar uns rompimentos, que gosta de pegar aceleração, que é quando o preço vem pra cima da média rápida, no meu caso eu uso a de 17, ele fica trabalhando igual tava com o gráfico de Cozã ali por um determinado período, se botar um gráfico de 15 minutos da Cozã é coisa mais linda, só acima da média e vai-se embora. Cara, aquele é o cenário que eu gosto. Barras com corpo maior, dá aquela acelerada, faz o recuo curtinho, já para, monta maior na vela, seja na vela do 1, na vela do 5, na vela do 15, e já sai atropelando pra cima. É óbvio que isso não acontece o tempo todo, mas esse é o mercado que eu gosto. Quando não tem, e ele começa a consolidar, Charlon é sério, me dá vontade de estopar a live e falar, galera, eu volto mais tarde, aí eu vou te ir rompendo essa desgraça, entendeu? Então, eu falo pro pessoal que dá vontade que acaba a luz no Brasil, né, cara? Naquele momento ali, né? E, é, talvez também um pouco disso, Aliak, porque, assim, as pessoas, conforme elas vêm, e estão começando a chegar no mercado e vêm estudando uma série de formas de operar dentro do mercado, acaba que quando o cara fica pulando de sala em sala, Aliak, eu acho que ele entra numa vibe, as pessoas entram numa vibe de querer acertar mais que os outros, né, e querer, tipo, competir pra quem vai estar acertando pra onde que tá indo em determinado preço. E foge isso um pouco, né, ao objetivo de tá ganhando dinheiro. Então, antigamente, nós trabalhávamos juntos ali pra poder ganhar dinheiro, batalhando pra ganhar dinheiro. E hoje você percebe, eu percebo, pelo menos, na minha sala ali, e vejo, assim, a gente sempre entra pra dar uma olhadinha em outra sala, o que tá acontecendo com os outros operadores, com os outros analistas, você vê realmente essa competitividade, né, o pessoal quer acertar o lado, quer acertar o lado, às vezes, o cara, a pessoa, o operador lá do outro lado não tá nem posicionando o contrato e tá no chat falando que sabia pra onde que ia, sabia pra onde que ia, né. E isso influencia muito as pessoas pro lado negativo, na minha opinião, porque bota os outros operadores a achar que eles são ruins, a achar que eles estão. Então, é até legal deixar uma palavra, né, porque, assim, por exemplo, eu, hoje, em determinado momento ali, nesse momento das 12h35 até 14h35, eu saí pro mercado derreter. O mercado começou a derreter, eu não peguei aquela, daí eu abandonei. E eu falei o seguinte pro pessoal, eu não sei ganhar dinheiro naquele gráfico que tava ali de 14h, cara, 14h15, 14h, 1h40. Por que que eu não sei ganhar dinheiro? Porque, claro, eu sei comprar ali embaixo e vender em cima e tal, mas, assim, ó, eu tô procurando tanto não ficar fazendo isso e tirar as besteirinhas do meio do caminho, entendeu, Aliak? E procurando tanto, na verdade, uma posição como outros papéis, como foi o caso da Cozã, um pedaço da CSNA também, deu pro pessoal pegar, tiveram outros papéis, tô tão focado em pegar um pouco mais isso, que aquele tipo de trabalho ali eu não tô com vontade de fazer, sabe? E tem gente daí que tá acertando tudo nos chats, né? E faz o pessoal se sentir, na verdade, triste, né, cara? Porque era tão fácil, era só comprar aqui, vender ali, vender ali, comprar aqui, tá todo mundo milionário, né, cara? É, bem por aí, cara. E essa sensação, principalmente quando tem um Zé Comprinha ou um Zé Vendinha no chat, e, cara, às vezes você tá achando que vai cair pra caramba, tá feio pra caramba o gráfico, não, mas porque não sei o que é o Dow Jones, não sei o que e tal, e esse cara escrevendo. Mas, cara, você não tem um pivô, você não tem uma reversão, o preço nem passou pra cima da média ainda e tal, vem naquele contexto lindo de queda e, de repente, o índice vai e ignora tudo que você tá ali prezando, explicando pra galera e aí vá pro pra cima. Para o iniciante, para o amador que leu aquele chat, ele fala, caramba, o cara acertou e o Kim errou a direção, mas o que a galera acaba não entendendo é que aquele movimento, a minha leitura, o meu setup, a minha maneira de rastrear a oportunidade, não conseguiu rastrear aquilo como uma oportunidade de compra. E aí, cara, tem tantos movimentos que isso acaba acontecendo nos diversos setups, inclusive no caso desses caras que ficam lá escrevendo o tempo todo, que a galera precisa assimilar, assimilar isso como algo que faz parte do processo como um todo. Alguns pontos que a gente não vai conseguir rastrear ou, às vezes, a gente até entende que existe a possibilidade, mas não tá tão confiante porque, pelo feeling, pelo histórico, pelo contexto que o mercado te mostrou, de repente, não faz sentido aquela compra pro seu operacional. Então, eu também sinto essa dificuldade, Charlão, a galera escrevendo muito no chat e eu tenho uns casos lá de cara que é Zé Comprinha, entendeu? É impressionante. É. Cara, o que acontece? O pessoal não consegue ver o seguinte, se era queda, por exemplo, porque assim, não vai detectar, se não vai acertar tudo a todo tempo, mas olha só que bacana. era queda, era venda, era venda, era queda, né? Cara, por que o cara não vendeu o Bradesco com fé? Dá uma olhada aí, BBDC4, cara, BBDC4, coisa linda. Porra, se era queda no mini índice, vai cair, vai cair, vai cair, foi tão difícil de achar a venda do índice, era muito mais fácil eu tentar tomar um stop no Bradesco, quebrou a LTA, vendeu, vendeu stop atrás do último topo e é queda, é queda, é queda, deixa vir. Foi muito melhor pegar, pense bem, embaixo da 34 com a 72, eu tenho uma LTA, quebra de LTA embaixo das médias, eu vou vender, quero pegar o mercado para baixo, o mini índice estava em cima das médias, o mini índice ele não caía, não subia, não caía, não subia, aí a pessoa quer acertar, pô, bonito era ter acertado na verdade esse Bradesco ali, se aproveitado, né? Não, concordo, e outra coisa, cara, esse lance você está falando de ter, na verdade, um leque de oportunidade, eu acho fantástico, apesar de eu gostar muito do índice e hoje estar focado no índice, eu acho que quando você consegue assimilar que de repente no índice não está tão legal, mas na COSAN tinha uma baita oportunidade, cara, por que tem que ser só o índice para te dar dinheiro, né? É alguma coisa que eu acho muito bacana porque você ganha um leque de oportunidade com as caixas de ferramentas que você pode ter e com as ferramentas que você deve ter dentro dessas caixas, ou seja, a caixa de ferramenta para o mercado de ações, a caixa de ferramenta para o dólar, a caixa de ferramenta que você tem para o índice. Aqui dentro da caixa de ferramenta do índice, você tem operação de rompimento falso, reversão de tendência, continuidade, rompimento, pullback e tal, não sei o que, média. Aqui, no caso das ações, você vai ter de repente outras ferramentas que você vai ter que usar, porque ali não necessariamente você vai estar usando um gráfico de um minuto como a gente pode usar com mais tranquilidade, por exemplo, no índice. Não é toda ação que dá para operar num gráfico de um minuto, até por questões de liquidez também. Então, quando a gente fala isso, a gente começa a tirar esse lance de você colocar um ativo na tela e ter que tirar a sua meta daquele ativo. No fundo, agora, você começa a querer tirar a sua meta do mercado. Mas, tem um detalhe que é importante. Quando os papéis ficam direcionais, a exemplo do Acosan, a exemplo do Bradesco, eu acho que os movimentos são, na maior parte das vezes, mais limpos. Só não são limpos, ficam cheios de pavio e tudo mais, quando você tem um fato relevante da ação. E esse é um ponto muito positivo que eu acho que o mercado à vista tem. Eu não sei se você concorda, Charlão. Sem dúvida nenhuma, né, cara? Na verdade, você pode olhar a própria Petrobras. A Petrobras, ela foi lá, deu a venda embaixo do 40 e isso foi de 14,35. Quando eu coloco o mini índice, dentro do que você está falando, o mini índice 14,35 aqui, ele prometeu a queda, mas não soltou a queda. Ele prometeu, mas não soltou. Ele voltou um teco ainda para depois soltar a queda. E lá na Petrobras, por exemplo, quem bateu a venda de 14,35 foi uma venda só zero stop e o preço veio. Então, assim, no mini índice ele bate a venda, aí ele volta, estopa, comprovando a minha compra, porque estava em cima das médias ainda, né? Então, eu tinha que continuar procurando a compra, porque hoje é o tipo do mercado que é assim, se você tivesse vendido ou se você tivesse feito o pé na venda, o mercado estava batendo em cima dos 121,200, né? Então, a maior parte do tempo que eu estou comprando esse gráfico ali, eu acerto ele. Aí ele pegou e ele veio para a queda, porém, ele certifica a minha compra mais uma vez, puxa um teco para cima, quem vendeu no 14,35, eu não tinha a venda, quem vendeu no 14,35, vendeu, foi estopado e depois ele caiu. E a venda lá da Petrobras e embaixo das médias vendeu o horário do 14,35, não estopou e o negócio veio suave. Então, assim, cara, eu podia ter pego essa venda do Menins, podia, dinheiro, mas a ginástica que eu tenho que fazer de adivinhação, ela é muito maior, Aliak, realmente nessa direcionalidade do preço, o mercado está caindo, topos e fundos descendentes, embaixo da média. Cara, o dinheiro que eu mais quero do mercado hoje, Aliak, é esse, é aquele ali. porque se eu não pegar esse dinheiro ali, cara, como é que eu vou falar para você que eu estou pegando dinheiro naquele gráfico do Menins das 13 às 14 horas ou peguei essa queda ali? Essa queda ali, muita gente que pegou, pegou só para pagar stop, cara, não pegou para ganhar dinheiro. Agora, a entrada da Petrobras lá, ela é limpa, ali é para ganhar dinheiro, tipo, você estava numa grana, bateu a venda, o negócio te dá mais dinheiro. Você não tem muito stop para pagar, você entendeu? Então, realmente é isso que eu estou procurando cada dia mais, cara. Que top, cara. E deixa eu te perguntar uma coisa, Charlão, como é que você tem feito com relação à hora de parar? Qual momento você fala assim, galera, para mim deu hoje, aqui já está bom, deu meta de lucro ou deu meta loss. Como que você tem feito essa parte? Porque, cara, é impressionante, tem uma galerinha aí que não para de clicar nunca, né, cara? Para frente ou para trás, os caras não param, não tem um ponto de equilíbrio, entende? É, claro, mas você não pode falar nada, você também era assim, eu era assim, não adianta. Os caras chegam aí, a gente chega aí, cara, e a gente acha que clicar dá dinheiro. Então, assim, é difícil, na verdade, né? O que eu fiz para parar de ficar clicando foi realmente o que se transformou lá no meu programa Viral de Chave, que foi, cara, a estratégia 3%, que ali, aliás, eu vejo que o dinheiro cresce. Então, assim, você pega uma operação, por exemplo, vamos falar o dólar, o dólar deu super bom, deu uma porrada de pontos, e tal, 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 tal. O dólar tem a meta de 5 pontos, para a gente colocar lá no final do mês, né? Acima de 100 pontos de lucro, para batalhar 1.200 pontos no ano. O que significa? Ah, um contrato eu ganhei R$1.000,00, no primeiro mês, dois contratos, deu para ganhar R$2.000,00, no segundo mês, se eu fiquei dois, três meses ganhando R$2.000,00, está lindo. No quarto, no quinto mês, já daria para estar ganhando com três contratos, R$3.000,00, depois assim por diante, com R$4.000,00, R$5.000,00, R$6.000,00 por mês. Cara, se eu, toda vez que eu bato a meta, você bateu a entrada, você tem mais do que os cinco pontos no dólar. Às vezes você tem 17, e às vezes você tem oito. E aí você quer mais uma, quer mais uma, quer mais uma, você volta. Então, eu aprendi a fazer o seguinte, são cinco pontos no dólar, quando ele flutuar para cima de cinco pontos no dólar, eu tenho que parar de operar dólar. No mini índice, no mini índice, cara, é em torno aí de 50 pontos, a 150 pontos, mais ou menos. Dá uns 75, 100 pontos, para poder fazer a média mensal, né? 75 pontos estaria lindo, 1.500 pontos no mês, aumentando o contrato. Batalhar para poder fazer com que aconteça na conta, dias assim. E lá na vista, 25 centavos, que está sendo muito legal de poder buscar. Embora lá seria com o padrão de dois quilos, que a gente trabalhava lá antigamente, você lembra, cara? Então, eu estipulei assim, 25 centavos, não precisa pegar 25 centavos em um papel. Pode pegar, tipo, três operações de oito, duas de doze, e seria com dois quilos. Claro que quem está começando, vai começar com menos, né? Mas também dá um dinheiro bom. Então, eu fiz o seguinte, eu comecei a entender que eu tenho que flutuar para cima daquele valor, olhar aqui. Cara, no dia a dia de trabalho, se não parar de operar, infelizmente, você entra para o negativo. E depois de dado momento em diante no mercado, por exemplo, aí vai, depois de 15 e 15, por exemplo, o cara não conseguiu pegar aquela queda ali, tal, tal, tal. depois ali do 15 e 15, que teve uma movimentação boa, começa a entrar no engasga-gato ali, cara, que, porra, o dinheiro não vem, o dinheiro não vem, o dinheiro não vem, eu só entrego, e daí a gente morre no negativo. Então, não pode entrar no negativo depois que entra no positivo. Então, eu venho trabalhando nos últimos anos assim, Eliak. Não, perfeito. Eu, apesar de seguir uma linha um pouquinho diferente, a gente tem um objetivo muito bem definido. E eu acho que, cara, isso lá na frente, para a galera, quando você consegue achar esse ponto de equilíbrio, é fundamental. Eu sempre falo também lá nas minhas lives, que a galera pergunta como que você começou, como que foi e tal, e eu sempre falo, cara, eu já cheirei fio de luz descascado e operava igual maluco também. Então, quando eu te falo, cara, não faz isso, é porque eu já tomei na cabeça fazendo isso. E nessa mesma linha, as coisas só começam a funcionar quando você consegue ganhar de uma forma inteligente, ou seja, não é no impulso, não é na euforia, num dia que você acaba arrebentando a boca do balão e acha que vai ser todo dia igual, mas principalmente quando você começa a ter comando sobre a ansiedade e especialmente sobre o loss, que é onde você fala, cara, peraí, que aqui eu tenho que dar uma seguradinha para guardar cartucho para uma condição melhor, porque senão eu vou me enrolar de vez e aí não tem mais volta. Já o iniciante, não, às vezes ele acha que é papuf, 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 e tomar duas, três, quatro na cabeça já era, né? Ganhar dinheiro o dia inteiro, né? Uma outra coisa também que eu fiz, cara, para poder acontecer isso aí, é realmente estar escolhendo esses pontos de entrada que eu estou, esses pontos de entrada que eu estou te comentando ali. Então assim, eu não tenho problema de tomar um stop, devolver um pedaço do lucro, tal, tal, tal. Agora, eu não posso mais tomar stop, cara, em gráfico, aonde eu, aonde não tem nada a ver com o meu operacional, onde não era para estar entrando dentro do que eu estou estudando diariamente, né? Você pega o dólar, por exemplo, é para vender embaixo da 8,17, para comprar em cima da 8,17, né? Em dado momento, o dólar começou a dar entrada na compra lá para cima do 42, já deu acima do 37, né? Então, para cima do 37, cara, ele praticamente não teve venda, e muitos venderam naquela alta ali, né? E eu poderia ter vendido também, você entendeu? E o importante era o quê, cara? O foco do seguinte, é compra, pau, para cima, é compra, para cima, é compra, para cima. Ele foi dando compra, cara, até lá em cima no 80 e pouco, você entendeu? Até o 85. Então, essa é uma coisa também, Aliaque, que mudou muito para mim, porque o que eu estou olhando é a mesma coisa, o que eu estou procurando é a mesma coisa, praticamente o que você estava vendo aí no 15 minutos, né? do, da 17, tudo, né? Então, o fato de eu ficar fazendo essa mesma coisa, ela me impulsiona em ter um tempo maior dentro do mercado, em poder estar operando um pouco mais dentro do mercado, e flutuando na maior parte do tempo, perto do 0 a 0, o lucro para cima do lucro, né? Então, não fico me arrebentando tanto, você entendeu? Não, perfeito, perfeito. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta técnica aqui. Em qual tempo gráfico você está usando essa calibragem de médias aí? Em todos? A 8K17, eu uso em todos, mas no dólar, para mim, por exemplo, o oficial é nos 5 minutos, e a 8K17, no índice, porque ele é mais volátil, ele é no 2 minutos. Claro que um dia, como hoje é a tarde, ele se embrulha no 2, pelo tempo gráfico ser pequeno, né? Você quer uma forma de eu te explicar, cara? Coloca aí BOVA11, que você vai ver a situação do índice, BOVA11, aí você joga lá, 8K17 nos 5 minutos, tá? Aí você vai ver que ela trabalha super bem, mas tem uns momentos que ela cai de uma forma que ela não te dá ponto de entrada, você ficou de fora. Aí quando eu jogo, por exemplo, por 2 minutos, na BOVA11, e existem esses momentos, você pode pegar a alta de hoje, no 8 de fevereiro, pode pegar a queda também, no 5 de fevereiro, você pode, possivelmente, você vai ver que não teve algumas vendas, algumas entradas, no tempo gráfico dos 5, mas no 2, porque ele está muito volátil, ele me dá a minha entrada, então eu tenho que cair, quando entra essa volatilidade, não dá para eu operar os 5 minutos mais, eu tenho que cair no tempo gráfico, para ele poder dar uma onda de elite, e eu poder entrar, às vezes lá nos 5 minutos, é uma vela abaixo da outra nos 5, entendeu? Não, perfeito. Cara, eu achei interessante, eu não tinha feito ainda essa combinação, 8 com 17, ainda não tinha feito. Vou até acompanhar nos próximos dias aí, Charlão. Claro, uso até no 2 dias lá, por exemplo, para poder olhar, olha a GGBR lá, GGBR 4 no 2 dias, coisinha linda lá, meu Deus do céu. Aquilo ali, essa condição da GGBR 4 ali, aliás, que eu chamo hoje, mais no início lá, não o final, mais no início da alta, junho, julho, agosto, setembro, outubro, você vê que ele não para de subir em cima da 8 com 17. Eu chamo isso aí de passinho, papel está num passinho, você não pode vender, cara. Bateu o maior do 2 dias, pau é compa, pau é compa, pau é compa, jamais vender, ele vai devagar, mas ele vai direcional, cara. Não dá para vender, então fica, por exemplo, eu posso procurar só essa condição, joga no 2 dias, a gente vai passar papel aqui, papel de preferência ali, que tem a opção, para a gente poder aumentar um pouco, alguma jogada, e procurar papel só nessa condição, está nessa condição, pô, proibido vender, e é para cima, é para cima, né, cara? Três linhas verdes, é proibido vender. Exatamente, cara, três linhas verdes, é proibido vender, eu vou com o Boa aí, meu amigozinho, vamos embora, cara, é para cima, é para cima, né, Jack? E preço estar em consolidação, é para sentar em cima das mãos. Nas mãos. E é bom, cara, pô, você custa aprender, mas você fica ligeiro uma hora, né, sabe, se proteger. Você vê, cara, isso a gente escuta desde 2000 e lá vai fumaça, né, cara, desde quando nós era moleque, né, então, quer dizer, não adianta, a voz da sabedoria mesmo, cara, e hoje a gente só replica, né? Exatamente, cara, e procurar o que, e procurar, na verdade, o que o Boa estava querendo lá, o cara também estava procurando alguma coisa, na verdade, que ele acha legal, que ele acha que é bom, né, e mostrou para a gente e tal, vai da gente, está evoluindo, claro que lá no mini índice, no um minuto, no dois minutos, a gente acaba se perdendo, porra, o negócio está caindo, você está querendo comprar porque você acha que é suporte, daí, daí não é suporte naquele momento, o preço passa, é uma loucura muito maior, mas no swing e tal, para a gente poder fazer alguma coisa, ou por exemplo, na queda que deu, ó, tanta queda que deu hoje lá no mini índice, o próprio Cezan também na, deixa eu ver como é que ficou, a própria Cezan, em cima da 8 com a 17, no 5, é Cezan? Cezan, Cezan 3, ela não perdeu a média de 5, ela não perdeu, ela foi mais suja ali um pouquinho, no 15 lá ficou melhor, quando é desse jeito ali, eu não estou a fim de pagar o 15, que eu acho que às vezes é mais caro, sou meio murrinho ali, eu posso fazer o seguinte lá, mas isso aqui não conta para ninguém, que é segredo na verdade, é jogar a 8, joga a 8 em cima da Cezan, que a galera gosta do 10 minutos, eu não gosto, eu vou meio de fio ao cubo aí, que me ajuda bem aí, eu não uso o 10 também, eu uso o 15, que é mais perto de 17, né? Então, eu vou de 8, aí o 8 minutos, veja, deu bem bonitinho aí, em cima da 8 com a 17, tá, tá, o 5 está dando muito stopinho, se subir um tempo gráfico, não subo para o 10, subo para o 8, o 8 já dá um filtrinho, porra, show de bola, já dá um filtrinho, show de bola, e aí entra no mesmo esquema, né, da Cezan, o 8 minutos, nos 5 minutos aí, proibido vender, em cima de 3 linhas verdes, vamos embora para cima, né, e aí que a gente também vai aprendendo a encontrar isso no gráfico, no dia a dia, né, e assim, para isso, olha, que é até um negócio que a gente pode comentar um pouco mais como dicas, para o pessoal, é importante entender que eu tenho que abrir mão de algumas coisas, né, então, por exemplo, eu não posso operar dentro de uma condição como essa, seja num gráfico de 5 minutos, no mercado à vista, ou, por exemplo, no próprio 5 minutos do dólar, ou outras condições, como eu mostrei no swing trade no 2G, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, eu não posso ficar me posicionando com tudo que eu aprendi no mercado, pô, porque senão tem o Kelton, tem o Pivot Point, tem o Highlow, tem o MACD, tem o ajuste, tem o isso, tem aquilo, tem aquele outro, pô, quer dizer, você nunca, na verdade, cria firmeza e sabe onde é que está operando, sabe o que você está procurando e fica simplesmente, como colocou o colega ali, pô, e o Renko, tal, quer dizer, quero operar tudo, porque tem muita gente que virou especialista no mercado, né, cara, desse tipo de coisa, os caras falam e ensinam esse tipo de coisa, mas, mas não pega um negócio para poder fazer ganhar dinheiro com aquele negócio, pô, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu sou obrigado a abrir, mão ali, é que não dá para você pegar tudo ao mesmo tempo, cara. Concordo, concordo plenamente, cara, e vai muito na linha do que a gente estava falando dez minutos atrás, menos é mais, e quanto mais você estuda, quanto mais você traz daí em termos de estratégia, cara, isso em algum momento você vai ter que falar, eu vou nessa, eu vou nessa e vou nessa e pronto, acabou, se eu tiver 50 estratégias diferentes, primeiro que eu não consigo, porque eu travo, tem hora daí, para mim, cara, é ponto de retorno, formação de pivô, começo, meio e fim de movimento, começo de movimento, cara, é geralmente onde eu mais gosto de operar, meio de movimento é onde tem as minhas oportunidades ali já de continuidade às vezes, mas quando começa a chegar perto de alvo, de uma resistência importante, aí o mercado já está lá com o seu 1%, 1,5%, 2% de variação percentual, cara, ali eu já começo a colocar a barba de molho e claro, vai abrir janela de oportunidade, mas a maneira de você projetar alvo, a expectativa de realização parcial, trade que não evolui, já saindo por isso da entrada de repente, ela muda quando eu percebo que o mercado já está do meio para o fim da tendência, e ali eu já fico esperto para a virada porque vai vir uma correção e cara, no final, quando você vai ver, a gente está falando de price action, que é a base, é a formação de pivô, é sequência de barras, barras com corpo grande, barra de ignição, barra que para neutro, um inside candle, a single bar, enfim, que eu chamo de micro pivô para facilitar um pouco o entendimento da galera, é o que há para mim de operacional, aonde isso aparece, se é um ponto relevante, ou não, é que faz a diferença da de tomada de decisão, entendeu? É claro, porque às vezes lá no final do movimento, principalmente, você acerta o alvo, mas porra, custa tão caro aqueles movimentos finais, às vezes, né, o preço, você compra, ele vai, não vai, te estopa, mas aí você vende pensando que já acabou de subir, mas daí ele vai lá e faz um novo topinho e volta e faz um novo topinho e você compra e te estopa e faz um novo topinho, porra, aquilo ali é um negócio, que não é legal de operar, na verdade, é onde a galera se mata, todo mundo quer adivinhar, mercado é para cima, mercado é para baixo, todo mundo acertou, no fim o mercado foi para cima e foi para baixo, só que na verdade o dinheiro mesmo não veio para o nosso bolso, né, poderia estar abrindo mão realmente desse tipo de momento, né, colou lá no 100%, estou fora, pô, média móvel 72 nos 60 minutos, meu Deus, o que é aquilo, cara, regiãozinha que montaram para o preço ficar ali dando stop para todo mundo, para tudo quanto é lado, então tem uma série de coisas, tem uma série de movimentos, uma outra que eu andei pegando aí foi, cabeça de pivô do 15 minutos, meu Deus do céu, cara, papel mini índice, papel colou ali, cabeça de pivô do 15 minutos, você pode até acertar uma compra de 300 pontos na minha cara, só que provavelmente eu vou acertar uma venda com voltando 450 em cima de você e fica naquela, ele gira para todo lado, se afasta lá da linha, mas ele volta para a linha, cara, e fica insistente ali na verdade, um dia, às vezes um dia e meio nesse tipo de região, isso aí tem que correr disso daí, não vale a pena esse sinal de movimento, né, não, perfeito, cara, e essas regiões, hoje mesmo eu falei para a galera, eu fiz uma compra, acho que foi no 145, se eu não me engano, e aí, cara, eu estava achando que ali na parte da manhã entre o 500 e o 600, o índice ia enroscar, então se você pegar e puxar um gráfico diminuído do índice, vou até te falar o horário aí bem certinho, que aí você vai entender o meu alerta ali para a galera, ó, cara, a gente fez a entrada, tá certo, ali às 11h32, e cara, eu falei, turma, aqui entre a região do 500 e o 600, é simplesmente uma região chata, uma região complicada para o índice, então meu alvo, na teoria ali, já passou a ser o 500, cara, vai para o 15 minutos e dá uma olhada à faixa do 500 e vê para o lado esquerdo a quantidade de topo que tem nessa faixa de preço, então cara, quando é cabeça de pivô, meio de caminho, e tem esse histórico todo para o lado esquerdo, eu concordo em número, gênero e grau com você e cada vez mais eu opero menos rompimentos de regiões como as, antigamente eu batia rompimento e eu ia torto direito, hoje já não, hoje é um filtro que eu tenho, nessa região eu topei colocar as minhas saídas, cara, ali eu não quero comprar, eu quero chegar lá bem comprado, abri o Dow Jones, rompeu o 145, entrei comprando o meu Álvaro 500, cara, enroscou naquela faixa ali, tudo bem, depois ele deu uma puxadinha a mais, foi até, ele escala o 885, mas veja que ele consolidou e depois quando ele perdeu de volta ali, depois que ele perdeu de volta essa faixa, cara, ele foi buscar o fundo, e se você olhar para o fundo, olha a mínima de sexta-feira e veja como o mercado se comportou por perto da mínima de sexta-feira hoje, ali é outra região, cara, que quando chega lá para bater, mano, tem que estar com coragem, entendeu, e tem que ser assim, ou vai ou racha, ali não adianta ficar pendurado, entendeu. É, não adianta, e principalmente assim, nessa condição que você está falando, por exemplo, se você fosse fazer birra para mais, e você não fecha a sua operação, o preço foi para cima, mas acontece que no final das contas, no total, lá partindo dos setecentos, ele foi cento e setenta pontos para cima, a mais, e vou calcular do quinhentos, ele até foi aqui, trezentos pontos para cima, mas antes dele ir trezentos pontos para cima, lá do quinhentos, ele voltou trezentos e cinquenta pontos para baixo, e daí para ele ter virado para a queda, e ter voltado lá no cento e dezenove, seiscentos na tua cara, era muito possível, então quer dizer, tem que fechar, tem que fechar, hoje olhando para trás, é o seguinte, cara, burra aquele que não fecha, tem que fechar, quem fecha, pega dinheiro, tem fôlego, vai para a próxima fase, para o próximo dia, para a próxima hora de trabalho, quem não fecha, eternamente, vê o negócio flutuar a favor, e flutuar no contra, vai lá, tira o cara no contra, flutuar a favor, volta, tira o cara no contra, aí o cara fala assim, pô, teu método não dá certo, era para você pegar cinquenta, poderia estar pegando cem, cento e cinquenta pontos, conforme a onda de Elliot oferecia, no teu caso ali, você mandou a projeção ali, não, mandou a projeção, né? Sim, ali eu usei projeção, e marquei a região do 500, com topo clássico ali, lá lá, 497, você mandou a projeção, você podia comprar para pegar cinquenta pontos, scalping, como você podia peitar, para tentar pegar um pouquinho mais, você foi lá, pegou um pouquinho mais, se você não pegou um pouquinho mais, só no primeiro voltinho, que ele deu ali, ele já voltou, toda a operação na tua cara, aí é aquele negócio, né, Aliak, mas fala para a galera entender, se fosse com cem contratos, se você tivesse pego aqui, trezentos pontos, seis mil, você não deixava na mesa, né? Nem fudando, nem fudando, mas com cinco, não precisa nem ser essa quantidade de contratos aí, não, não, é, mas assim, abaixo de cinco contratos, a operação de trezentos pontos, muita gente, que está chegando no mercado agora, porque a galera, ela está acostumada com o mercado de trezentos pontos, o cara não fecha, com trezentos reais, o cara não fecha, você imagina a pessoa que está operando com dois contratos, com dois contratos, tem os cento e vinte reais na mão, não fecha, não fecha a operação, ela volta na cara, porque é pouco dinheiro, só que o milagre de trezentos pontos, aí que eu estou dando um exemplo, se fosse cem contratos, seriam seis pau, quer dizer, você fecharia, mas é a fração disso, na verdade, que nós estamos falando, quer dizer, fecha com cem contratos, tem que fechar com cinco, tem que fechar com dois, tem que fechar com três contratos também, né, cara? Perfeito, não, até não no scalp, você entrou para pegar cinquenta, oitenta, cem pontos, cara, não adianta você me falar aqui, eu só estou operando com um, eu não vou fechar com oitenta, então não faça scalp, só fica nos trades e tendências, porque cara, se você não aprender, não treinar, pegar o scalp com um, e aí você vai ver que oitenta pontos com um contrato, não é muito financeiro, vai dar dezesseis reais, mas ok, cara, de dezesseis em dezesseis, perante a margem que você tem, para operar, lógico, a margem é uma forma de você estar operando alavancado um contrato, que é cento e vinte mil pontos vezes vinte centavos por ponto, que dá vinte e tantos mil reais, então você está usando a margem da corretora para operar com um contrato, e você precisa ter na conta, duzentos, trezentos reais, então cara, nem isso na verdade, porque a margem é menor que isso, então quando você pensa assim, eu fiz dezesseis reais no scalp com um contrato, fiz vinte reais, peguei cem pontos, fiz vinte reais, vamos fazer conta redonda, cara, perante a margem que você tem que ter em conta, e o quanto precisa para operar um contrato, é dinheiro para caralho, vinte reais, você não faz muita coisa, você não vai ali na esquina, de repente você não compra um lanche no McDonald's, concordo, nesse ângulo de vista, mas existe um outro ângulo, que é você entender o quanto você precisa ter em conta, o quanto isso representa percentualmente, porque daí, trade após trade, você começa a ver, cara, que isso aqui é uma espiral gigantesca percentualmente falando, e você não vai morrer operando com um, você vai aprender, vai ganhar consistência com um, daqui a pouco você vai estar com dois, depois já vai ser quatro, já vai ser oito, você vai criar um plano de aumento de mão, que seja adequado para o seu perfil, que seja saudável para o tamanho do seu capital, mas sempre vai também estar só aumentando a mão, quando você está ganhando, ou seja, você só empurra mais quando você tem a vantagem, e é isso que eu acho que a galera peca, porque daí vai voltar a 300 pontos, vai voltar a 500 pontos, e eu posso falar para você, cara, eu cada vez mais sou do perfil de, eu prefiro fazer três operações curtas, do que uma longa, se eu preciso de mil pontos no dia, eu prefiro fazer três de 300 pontos, três de 330 pontos, entendeu? Porque, cara, os mil, eu não tenho estômago para ver, às vezes, voltar a 500, 600 pontos, cara, e estopar, não dá, não dá, não dá, não dá, então quer dizer, não adianta eu querer fazer isso, entendeu? Na real, para mim é assim, operação longa, ou é no momento de alta volatilidade, e você tem o ponto correto que você acerta, para mim, por exemplo, poderia ser os cinco minutos em cima da 34, com a 72, ali eu poderia estar pegando perfeitamente, para fazer trade longo, para pegar mil pontos, ou na verdade, se entra naquela condição que eu mostrei da GGBR, tanto para cima quanto para baixo, que entra naquele passinho, o negócio está caindo, não para de cair, está caindo, não para de cair, está caindo, não para de cair. Não pode ter essas movimentações brutas, bruscas, como foram hoje, desse horário de 14 e 15. Esse horário de 14 e 15, é certo que a operação, que ele entra com a, ele entra com uma volatilidade, que vai voltar na cara, que vai gerar dificuldade, então, eu prefiro, na verdade, operações ali que, para pegar a operação longa, que ele entra no passinho, por exemplo, a alta da Cezan, ou a alta da GGBR, lá no dois dias, ou a alta aqui do dólar, hoje também, o dólar entrou na altinha lá, e, porra, tendência de alta no um minuto, em cima das metas, capaz de eu jogar isso aí, em cima da 34, só para eu ver aqui, no um minuto, como é que ficou, e vinha a perfeição lá, e é verdade, olha lá, um minuto, em cima da 34 com a 72, o negócio foi bonitinho, cara, porra, não tem venda. Então, eu consigo alongar a trade, nesse ponto, nessas duas condições, ou mata na alta volatilidade, no início da manhã, um ponto correto, às vezes, 15 minutos em cima da 34, ali, é bom, tal, ou mata realmente, nesse tipo de passinho, que eu estou comentando, que o mercado está na alta, saiu daí, para mim, eu prefiro o trade curto também, e uma outra coisa, que eu tenho falado, é o seguinte, você quer trade longo, cara, vai para a vista, porque, na vista, a gente tem condição, de tirar esse trade longo, pô, nós somos especialistas em mercado futuro, cara, o negócio vai, volta, vem, porra, ele te caga inteiro na cara, se você pegar, acertar a mão, no mercado à vista, tem que escolher papel, tem que acompanhar papel, tem que procurar, não é, vá para o mercado à vista, e seja feliz, da hora para a outra, mas tem que procurar, se você procurar, começar a montar, com delicadeza ali, ali, tem trade longo, olha aqui, muito melhor, do que no mini índice, na maior parte dos dias, não que no mini índice, não tenha, tem, mas assim, como é que eu faço, para pegar trade longo, quero trade longo, quero trade longo, quero trade longo, cara, no mercado à vista, nós temos isso diariamente, muito melhor. Não, concordo, concordo, em número general, para seguir tendência, os movimentos são mais limpos, tem menos ruído, não tem essa, 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 essa folia que tem ali no índice, às vezes, de romper topo, romper fundo, e, e quando você fala, cara, agora está lindo, ele, ele vira de novo, e te dá mais um chicotão, para depois, quem sabe, se alinhar, concordo com você. É uma questão de se especializar, com o passar do tempo, a galera vai entendendo melhor, isso que a gente está falando, e, e aí, eles vão começando a selecionar, a garimpar melhor os ativos, a garimpar as oportunidades, dentro dos ativos, a gente falou de três papéis, aí, pelo menos, mais, na verdade, né, Cozã, Gerdau, índice, dólar, já são quatro, então, a gente falou mais, usamos Petrobras também, enfim, cara, se no meio disso, não tiver nenhuma oportunidade, é porque é melhor assistir o Lago Azul, na sessão da tarde. Exatamente, na verdade, e assim, eu tenho mais exemplos aqui, cara, a Gene, a Detex, depois, a Detex deu o dinheiro para cima, e depois, entrou na queda, deu o dinheiro para baixo, agora, a Bpac11, cara, você viu que a Bpac11, o que ela fez, anteontem, Bpac11, acho que foi sexta-feira, ela deu, ela deu, cara, no trade, três reais ali, Akin, três de fevereiro, três de fevereiro, compou lá no 12,55, ela foi a seis e noventa, o papel deu três reais, cara, com cem, com cem papéis, não, desculpa, foi a, é, cento e seis, no dia três de fevereiro, o, o papel deu três, com um lote de cem, deu para fazer trezentos reais, tá existindo, tem algumas coisas no mercado hoje, aliás, que a gente não tinha, cara, não tinha, eu lembro que a gente pegava lá, batava pela CSNA, CSNA lá, para tirar um trade de trinta e cinco centavos, trinta e cinco centavos, era muita grana, puta, era, naquela época ainda, o dinheiro valia mais que hoje, naturalmente, era o trade de setecentos reais, trinta e cinco centavos, na, na CSNA, claro que não cabe tantos e tantos papéis, um papel como esse, como o BEPAC, mas acontece que você, para fazer, por exemplo, setecentos reais, você teria que estar fazendo, com dois contratos, digamos assim, cara, praticamente seria, a décima parte do que a gente tinha que se expor, e procurar lá, e esperar que o movimento acontecesse, então, o que eu quero dizer é assim, trinta e cinco centavos, lá na, na CESAN, lá atrás, hoje, é a mesma coisa que três reais em BEPAC, quer dizer, olha a margem que tem para isso, por exemplo, o cara vai começar a operar no mercado, está aprendendo, quero pegar uma graninha, tal, 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 cara, se tirar um tradezinho ali, de sessenta e setenta centavos na BEPAC, não está difícil, está fácil, brother, e pode te valer ali, cento e vinte, pode te valer, sessenta, cento e vinte, cento e oitenta, duzentos e quarenta reais, pode valer uma graninha, entendeu? Não, com certeza, concordo planamente, e a única coisa só que a galera tem que entender, é a característica do ativo, né, BEPAC, COSAN, se você for comparar com Petro, com Vale, com Ziminas, com Gerdau, você já tem um comportamento diferente, você botar o book de oferta, você já vai ver uma diferença significativa, então, a galera tem que se adaptar, entender que, diferentemente do índice que tem, vamos dizer assim, um padrão, uma liquidez, quando você passeia entre o mercado de ações, cada setor, cada ação, vai ter a sua característica específica, né? Exatamente, que daí você tem que estar olhando lá, quantos papéis que cabem no book de oferta, se tem muita gente operando, se não tem, se tem muito papel sendo comprado e vendido, normalmente esses papéis, eles têm uma liquidez menor, realmente, não dá para ficar entrando, o mais corajoso ali também, acaba que tem que se dar bem, na verdade, cara que, pô, meter um quilinho ali em Bepá, que é, o cara, não dá para falar só do bom, tem que mostrar que também tem que ter um pouquinho do veneno aí, para poder ir para dentro também, porque sempre tem um ou outro que acaba se aproveitando, e com certeza, se tiver risco pequeno, cara, tem que ir para dentro, nós já compramos, já vendemos, já assumimos tanto risco, você vai deixar ali de pegar um papel em tendência, papel que anda, com risco pequeno, com risco pequeno, não dá, com risco pequeno não dá, tem que caprichar ali a mãozinha, 700, 800 papéis, e pagar para ver, se vai se topar, vai sair um stop sempre maior, do que você está prometido ali no gráfico, porque vai ter um slip ali e tal, mas enfim, vale a pena, vale a pena tentar, porque é onde o risco pode se transformar realmente em bastante lucro, e os motivos, direcional, papel direcional, risquinho baixo, e vamos lá para dentro, o book não comporta muito, não pode forçar a barra demais, mas é o lugar, para você poder estar assumindo um risquinho aí, porque você está trabalhando a favor da tendência, eu pelo menos tenho visto, tenho feito bastante dessa forma aí, Eliak. Não, concordo com você, e é isso aí, mais para conscientizar mesmo a galera, para a galera não migrar de repente do ativo, sem se atentar a esse detalhe, mas cara, que trade, que condição, e que aceleração, porque ela tem aí, na verdade não foi só um pregão, não é? Não. Não, você pegar aqui do, finalzinho de janeiro, dia 28 de janeiro, dia 28 de janeiro para cá, meu irmão, o papel estava 95, 96 rompendo ali, você está doido, puxou para 114 reais, cada enxadada é uma minhoca aqui, entendeu? Exatamente, cara, exatamente, cada enxadada é uma minhoca, e é bom de operar o papel, e não só esse, acho que outros papéis também, que estão nesse nível aí, tem que entender que todo dia tem papel que está andando, tem papel que não está andando, o negócio é reconhecer rápido, o papel que não está andando, por boa parte do tempo hoje, no caso, não é esse nível de preço, foi papéis aí como, a Braskem, Magazine Luiza hoje, depois que subiu, chegou lá em cima, pô, ficou uma porcaria, papel andava pouco, então não adianta, o cara que opera todo dia, todo dia no, na Magazine Luiza, pô, quem pegou a alta, pegou a alta, depois, depois chegou lá em cima, ficou uma porcaria, e no caso da queda, foi a Braskem, a Braskem, deu bom para baixo, depois que ela caiu ali para baixo, Braskem, deu uma queda maravilhosa, depois que chegou lá, claro que eu vou tentar um trade, vai tomar um stop, tudo bem, mas daí, parou de andar, parou de andar, eu tenho que, na verdade, William Juca 78, obrigado demais aí, vão ter oportunidade, fazer uma operação no índice, com 22 de garantia, e ganha 20, acha pouco, vai rodar no Uber, fazer uma coisa, o cara quer operar, partindo de ter na conta, 22 reais, está brabo, hein Aliaquim, poxa vida, não acho que é por aí, né cara, eu acho que o menor número, que eu já coloquei aí, para o pessoal, normalmente eu trabalho, com os seguintes números lá, Aliaquim, o cara começar com mil reais, e aprender a fazer a planilha, para começar a ganhar, maior que 30 reais no dia, maior que, e assim, para poder enxugar isso aí, tem muita gente, que está vindo no mercado, com esse tipo de, esse tipo de capital, esse formato, digamos assim, eu estou dizendo o seguinte, cara, eu já dizia isso, e vou dizer novamente, o menor número, que eu acredito, é pelo menos, uns 200 reais na conta, dá para fazer com menos? Dá, eu tenho um rapaz aí, que está fazendo, fez o virado de chave comigo lá, Aliaquim, fez de 66 reais, tinha perdido, tinha quebrado, de 66 reais, virou a conta para 14 mil, sabe? Então assim, dá para fazer abaixo? Dá. A porra, a mesma coisa que você entrar, já na verdade, no ringue lá, sem oxigênio, você entendeu, cara? Então, eu penso no menor número, o seguinte, os números que eu vou tramar, 200 reais na conta, stop loss diário de 70, e batalhar para fazer a planilha, ganhar 30 reais, 30 reais por dia, se conseguir tirar 30 reais por dia, nós estamos falando aí, quase 30% de lucro no dia, é pesado para conseguir fazer virar, né Aliaquim? É, cara, é 15% de lucro ao dia, né? É 15%, de 200 reais, é isso que a galera não enxerga, esse percentual, e cara, eu assim, para o meu método, 200 reais não dá, eu citei naquele momento, 200, mas não encaixa, porque o meu método, ele implica em fazer realização parcial, entendeu? E eu faço 3 operações, no mínimo no dia, se eu pensar na magnitude do stop que eu uso hoje, e esse mesmo cara operar 3 vezes e pegar um dia ruim, com 200 reais, ele consumiu um percentual muito alto do capital, então acho que para me acompanhar, não dá para ser com um montante como esse, dá para começar, daí você vai ter que desenvolver uma estratégia um pouco diferente da que eu uso hoje, e de repente até tentar encortar um pouco o stop, enfim, mas eu acho que com a volatilidade que está também, o stop muito justo não encaixa tão bem, então tem um desafio grande, por isso eu sempre sugiro para a galera, hoje, no mínimo 2 mil reais, Chardão, é bastante coisa? É, mas aí eu acho que ganha uma sobrevida, tem mais flexibilização, vai poder operar com dois mini contratos, já vai poder fazer uma parcial de um, o restante tentar esticar, vai ter a possibilidade, inclusive, de numa operação de alvo, você pegar uma parcial com 150, 200, 300 pontos, e o restante tentar deixar virar mil para a trade tendência, e aí com esse capital, abre uma janela aqui para fazer um trade que eu chamo de alavancagem, que é o seguinte, Chardão, pensa na máxima da vela de 5, em cima da média, depois de fazer uma correção linda, voltou na média de 17, te deu entrada, você compra 2, e aí o mercado está andando para caramba, nesse momento você está confiante que o mercado tem mais 500 pontos de alvo para cima, beleza, cara, em algum momento ele vai te marcar a possibilidade de um rompimento, o que aqueles dois contratos te proporcionou? Ele te proporcionou uma gordura, e aí eu ensino a galera, no que eu chamo de alavancagem, de usar essa gordura, para sair fora do padrão de mão que era dois contratos, e agora essa gordura financiar uma mão talvez de mais 3, mais 4, mais 5 no momento do rompimento, você entende ou não? Então 2 acumulou 60 reais, vai bater um scalp com um stop de 50 pontos, cara, você tem a possibilidade de colocar mais 6 contratos, alavanca com mais 6, estopou 50, você está estopando no financeiro zero do dia, isso vai ficar zerado, mas no intuito de financiar uma mão maior, para que caso ele acelere, você dê um salto maior na sua meta positiva, essa eu acho que é a forma mais eficiente que tem, de com uma mão menor, o operador conseguir chegar em um financeiro mais expressivo, então ele nunca vai fazer o seguinte, ele vai sair fora do padrão no primeiro start, no primeiro start, na hora que ele abre a operação, ele compra o padrão dele, os dois contratinhos, dois contratinhos, junta a gordura para financiar mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, e aí ele vem para dar uma porrada para o tamanho dele, porque bater 6, bater 5, para quem opera com 2, cara, é um aumento de mais de 100% do tamanho de mão, é bastante, o pessoal pensa que não, só que o mercado financiou isso, e aí cara, eu acho que arriscar dinheiro do mercado, desculpa se vocês não concordam, tá galera? Não, mas sabe aonde dói, não, eu falo da galera, porque eu tenho certeza que você vai concordar, sabe aonde dói? Dói quando você abre o dia, e você toma um primeiro stop vermelhinho, mas cara, para mim dói muito menos, quando está lá verde, sei lá, está ganhando 300 reais, e você vai usar aqueles 300 reais, para bater mais 30 contratos, e dar uma esfolada no mercado, esse estilo de trade, esse estilo de condição, parece que eu estou falando de um all-in, mas não é cara, quando você se desenvolve, você chega em um nível mais elevado, de conhecimento, você vai ver que você resolve o seu dia, ali, porque ao invés de precisar de mais 4, 3, 2 boas operações, com aquela com a mão cheia, menos pontos, você já vai ver um bom financeiro. Claro, entendi, e como você estava falando ali, operar com poucos contratos, dar uma alavanca a dia, para fazer um scalping, na verdade, com 4, 5 contratos, 6 contratos, dá uma grana bem a mais, né, e aí vem de encontro, do que estava falando ali, o William Jucar, na verdade, o que ele quis dizer, a ideia estava me explicando, é que, por exemplo, quem não está contente com 20 reais, ele falou assim, vai rodar no Uber, e faz uma corrida de 20, para ver o quanto que é difícil ganhar, ganhar, então, então, pensa bem, esse tipo de coisa que nós estamos conversando, que nós temos na mão, para você poder acertar, às vezes, até uma operação um pouco mais longa, com um, dois contratos, e realmente, você potencializar o scalping, com mais contratos, para poder estar pegando uma grana maior, seja ela para, estar virando para o 0 a 0, ou para estar alavancando o lucro, realmente, a gente sempre quer estar alavancando o lucro, mas às vezes, o cara está meio ferrado, a menina está meio ferrada, dá um totózinho ali, já volta um 0 a 0, está a menos 60, já volta para o menos 10, já começa a ganhar oxigênio, então, você vê que esses pequenos dinheiros, eles são difíceis para conseguir, e a gente tem mecanismo aqui, na verdade, para poder estar se desenvolvendo, e aprendendo a ganhar, que daí, é como você falou, foge de ser o all-in, na verdade, e entra, assim, como um ponto, para poder exponencializar lucro, exponencializar lucro, naquele pequeno momento, não é para ficar fazendo isso, o tempo todo, e fazer um scalping, só para poder dar uma gordurinha, um pouco a mais, e começar a equilibrar, os números ali, né, Aliak? Perfeito, é isso aí. É, essas cabeças de pivô, para mim, que eu não dou conta, na verdade, cara, porque vamos fazer um acordo, Aliak, se você, quando for fazer cabeça de pivô, quando você entrar, quando eu for entrar, eu te aviso, você não entra, que vai ser bem as que dão errado. Não, mas eu ia te falar, eu ia te falar a mesma coisa, isso é ler o meu pensamento, porque eu não dou conta, eu não acerto essas cabeças de pivô, as que eu entro, cara, sempre dá errado, as que eu, quando eu pego na retração, eu acabo tendo um índice de acerto maior, tomo meus stops também, claro, mas eu acabo tendo um índice de acerto maior, quando eu cato na retração, e alavancar ali, normalmente, eu não tenho coragem, o pessoal vem me perguntar, lá, eu vejo o que você fala, os outros colegas falam ali, mas eu não consegui desenvolver esse lado, além de potencializar, ali, acho que o mais importante, como você estava falando, é fazer em formato de scalping, né? Ah, sem dúvida, até acho que cabe, num trade mais longo, mas aí, talvez, a proporção de aumento de mão, ela vai ser menor, dado que, para um trade mais longo, você não consegue afogar tanto o stop, e seria pouco inteligente, você afogar o stop, e ir para uma operação de tendência, então, até é possível, nos trades mais longos, mas aí, essa pescaria, ela precisa ser feita de uma forma, que eu acho que, na maior parte do tempo, não deve ser no rompimento, deve ser em futuras correções, então, vamos ver se eu consigo explicar aqui, para a galera, se a galera consegue entender, sei lá, Cozã, voltou na média, você comprou ali, a maior do 5, ponto de retorno, aí, o papel andou, sei lá, 30 centavos, você fez o parcial, mas não deu o seu alvo final, você guardou uma gordurinha, ficou lá, sei lá, com 100, 200 ações, voltou na média de novo, maior do 5, você tem 100 ações ainda, você vai e compra de novo o seu lote, agora você vai ter, sei lá, 500, 600, 700 ações, sobe o seu stop e deixa correr, vai para o alvo de novo, vai tentar buscar o alvo, você pode fazer isso com ou sem realização parcial, eu sou a favor da realização parcial, porque eu não aguento ver um trade que estava dando 20, 30 centavos, voltar e dar loss mais, então, para mim, 20, 30 centavos já é alvo de estar fechando na maior parte das vezes, quase que integral, e espero para fazer outra entrada, mas enfim, o esquema seria esse, Chardão, pescaria de média, na maior do 5, porque eu acho que a maior do 15, o stop também fica muito salgado, quando o ativo é um pouco mais volátil, não dá, o 15 na verdade é um sonho, o 15 é o 15 e o 30 minutos, o 15 para você trabalhar realmente, acho que, para mim é especificamente no início do pregão, se eu tenho a entrada no 15, para eu poder pegar, tem que estar em uma configuração X, nas médias e tal, para pegar o ponto de retorno ali, se eu tiver as configurações ali, X, Y, Z, que seria a performance do 15 minutos que eu chamo, eu me animo em pegar, porque normalmente, quando dá muito certo, é aquele que é o sonho, poxa, era só ter vendido o 15, ou era só ter comprado o 15, e isso ali normalmente mora, na maior parte do tempo, dos dias que eu acompanho, lá no início do pregão, no máximo, estarta ali no 10 e 30, no Dow Jones, então ele tem todo esse período, para poder configurar, montar, estartar a operação, e eu poderia estar usando até para o Mercado Aviso também, se eu tenho isso lá, maravilhoso, saiu daí, entrou para dentro do dia, o 15 minutos, principalmente no mini índice, eu tenho dificuldade de pegar, eu tento, na verdade, às vezes pegar ele, mas eu tenho dificuldade de pegar, aí eu vou pegando assim, eu vou pegando no 2, se andar, eu estou com o 5, se fluir mesmo, aí eu tento ir com o 15, mas normalmente acaba estopando, tirando fora, o 15 ele tem uma vida, durante a tarde, assim, que ele é mais complicado, um pouquinho para andar. Não, perfeito, e concordo com você, eu uso muito do 15, tá, a galera, para me dar uma direção do mercado e tal, mas a minha entrada, ela é feita pelo 1, então o 1 é que faz eu ter um stop mais curto, tá, ou seja, se o 15 está em um ponto de partida, para compra, ali eu vou procurar a compra pelo 1, para conseguir reduzir o tamanho do meu stop, que se esperar só a máxima de vela de 15, com a volatilidade que está, tem hora que já andou 300, 400 pontos, que aí vai romper a máxima da vela anterior, já foi, né, aí eu já estaria saindo, já teria fechado a operação, entendeu, então, eu gosto bastante dessa ideia, mas voltando na linha de aumento de mão, de ir fracionando, cara, é a forma mais eficiente, que eu acho que tem, para exponencializar os resultados, Charlão, não vejo como fazer diferente, até porque médio contra, aquele médio burro, que você compra e vai caindo, vai comprando mais, vai caindo, você vai comprando mais, esse aí, eu tenho certeza que no longo prazo não funciona. É, não dá, né, na verdade, cara, e o médio a favor é um também, que normalmente no mini índice aí, assim, não dá, porque não dá, não dá para pensar que o mercado, ele vai ter todo dia, e o dia direcional, que foi o caso da Cozana lá, você vai fazer médio para cima, pô, chega uma hora que você está com o médio lá em cima, está até ganhando uma grana, quer dizer, o médio para cima tem um sistema de fazer, que é o mais interessante realmente, é esse daí que você está falando, que seria, está fechando, acho que até o Noronha tem um negócio desse daí, que vai fechando as posições dos trades mais e mais para cima, o trade que mais importa, é o último trade que está sendo feito naquele momento, por isso que tem a saída da operação, não deixa, vai fazendo o médio, vai fazendo para cima, mas ele bate, puxa o médio para cima, tira, bate, puxa o médio para cima, tira, bate, puxa o médio para cima, tira, e daí o trade que mais importa, que vai estar mais e mais alavancado, vai ser o trade lá de cima, e esse daí sim, mas assim, sempre com a saída, quer dizer, eu volto aqui, a frisar, o que nós temos na mão, e é uma das coisas mais difíceis de aprender, porque assim, setup você tem vários, setup vai te dar ponto de entrada, o cara pode na verdade ser ruim, de interpretar ponto de entrada, você lê que o ponto de entrada é um, e quando você vai aplicar, verdadeiramente não era o teu ponto de entrada, então é o cara, a menina que ela é ruim, de ponto de entrada, tem que evoluir, dentro de um setup, pode ser vários setups, que você já aprendeu por aí, tem que escolher um, isso é uma outra coisa que é ruim, a aleatoriedade, a aleatoriedade dentro dos setups, escolhe um setup e não obedece o ponto de entrada, a obediência do ponto de entrada é uma das coisas mais difíceis, normalmente o stop é a parte mais fácil, porque eles vêm pré-determinados, já onde que é, e aí sim, então a parte da saída da operação, para mim foi uma das mais difíceis ali, eu sempre pensava assim, eu estou limitando o lucro, eu estou limitando o lucro, não posso limitar o lucro, mas ao mesmo tempo começou a dar um negócio assim, dentro de mim que comecei a pensar assim, pô, não é limitar o lucro, é você realmente se dar o teu parabéns, você acertou, e você acertar a operação, ah, mas foi mais ou voltou na cara, não importa, eu acertei, eu falei que ia daqui e ali, eu acertei, botei no meu bolso, eu sei fazer, eu acerto, e aí quando você começa a se alimentar disso, você vai criando o hábito de ganhar, então olha quanta coisa que a gente veio comentando no operacional, com o mindset aí um pouquinho, né, Liac? É, cara, perfeito, a galera que está catando isso, está usando o bloquinho de notas aí, tem dicas valiosíssimas aí, para incrementar no, seja no operacional, propriamente dito, ou pelo menos no seu, vamos dizer assim, checklist, checklist, que é o que tem que ser feito para validar um ponto de entrada, revisando bem o que você está fazendo e tal, para ter certeza realmente do ponto, né? É isso aí, pessoal, se aproveitar um pouco mais aí, na verdade, desse tipo de condição, né, que ter oportunidade de ter o Aliac falando comigo aqui, não é toda hora, e aí eu vou encerrar, cara, e quero primeiro te agradecer, falar que foi um prazer, fizemos esses três dias aí de, dicas para iniciantes, espero que realmente colabore com o pessoal que está começando a querer operar, a bater contrato, a comprar mini índice, mercado futuro, comprar dólar, mercado avista, ações, enfim, seja que se for um setup, um jogo de médias, operar um papel, entender se tem liquidez, quer dizer, tem uma série de coisas para estar aprendendo, usufruir das plataformas, aprender a mexer com a plataforma, na verdade, para poder ter uma dinamicidade maior, a plataforma você tem que criar um conforto dentro de uma plataforma dessa, tem uma plataforma melhor que a outra, tem, tem gente que gosta de uma, tem gente que gosta de outra, então você tem que achar o seu ambiente, você tem que começar a entender quem que você é no mercado, achar o seu ambiente, e ir procurando por ali, o que é mais legal para você, se eu vou operar scalp, se eu vou operar day trade, se eu vou para o mercado avista, e começar a procurar coisas que dá dinheiro, quer dizer, não ficar aquele negócio narrow head, que chama, com a cabeça fechada, somente o dinheiro tem que ser por aqui, por aqui, por aqui, se não for esse dinheiro do mini índice, eu deixo de ganhar dinheiro no outro lugar, e acabo perdendo o dinheiro do mini índice, olha, a gente pode também, ter um pouquinho mais de tato, de delicadeza, e melhorar um pouquinho tudo isso, né, Alec? Concordo, em número general aí também, Charlon, a gente tem uma linha muito parecida, apesar de, de repente, você ter mudado um pouco mais o operacional do que eu mudei, de ter adaptado mais coisas, mas, numa condição macro, a gente pensa de uma forma muito semelhante, não só em relação a, o que extrair da oportunidade, que a gente tem um perfil parecido nesse sentido, mas sim, na questão até da parte didática, no compromisso que a gente tem, em passar esse tipo de informação, que você acabou de falar aí, que eu acho que é, é do caramba realmente, cara. Que legal, exatamente isso, né, porque assim, a gente está ali, na verdade, no dia a dia de mercado, para poder ensinar o que a gente aprendeu, eu mesmo, eu, muita coisa do que eu aprendi, pessoal, aprendi com outros queridos dentro do mercado, mas eu também aprendi muito com a Aliaque, né, então, aprendi com outros nomes também, com cada um peguei alguma coisa, e vim formando o meu sistema operacional, a minha forma de agir e pensar dentro do mercado, sem dúvida nenhuma, ela é minha, mas eu construí com um pouquinho de cada um desses queridos, pessoal, então, vários deles, eu, Aliaque, a gente está ali para ajudar, a vocês estarem entendendo o que está acontecendo, erra, erra, sem dúvida nenhuma, queria, queria ter a vontade de acertar o tempo todo, o nosso negócio, ele é muito mais dinâmico, muito mais difícil, dá para ter um índice de acerto maior, só que precisaria a gente tirar um pouco da alavancagem, né, dá para poder ganhar mais dinheiro ao longo prazo, se você também aumentar tempo gráfico, a gente for para o swing trade, quer dizer, tudo pode ser melhorado, sem dúvida nenhuma, nós estamos maturando no decorrer dos anos, conforme o operacional, conforme a forma de interpretar o mercado, a forma, as violinadas que você toma, você decora, muitas vezes você decora, na verdade, então, tudo isso daí, a gente vem tocando sala, para poder estar mostrando para o pessoal, é muito legal, porque é um lugar que, hoje vocês tem para chegar, e tem para poder vir discutir, entender, conversar, perguntar, falar de mercado, lá antigamente não tinha, eu sou muito agradecido de ter encontrado o Aliaque na minha vida aí, e já quero deixar aqui um boa noite para todos vocês aí, e deixar para você o fechamento aí, Aliaque, valeu pessoal? Poxa Ardão, eu agradeço essas palavras aí, cara, mas tenho a certeza que a gente aprendeu muito juntos, a gente acabou se desenvolvendo muito mesmo juntos, e obrigado novamente pelas palavras, obrigado pelo convite, como a gente está transmitindo pelo seu canal, vou aproveitar para deixar gravado um convite para a galera do meu canal, vocês estão assistindo agora a gravação, porque depois vai subir no canal, eu vou deixar na descrição o link do canal do Charlão, para vocês se inscreverem e começarem a seguir ele aí também, quem ainda não segue, tá? Charlão, obrigado de coração, meu irmão, a gente pode repetir isso quantas vezes você quiser, para falar do tema que você quiser, vou estar sempre à disposição, e ó, voltando aqui para São Paulo, estou te esperando aqui na minha casa, pela segunda vez, para a gente fazer um churrasco da hora aí, tomar um suco da confusão, e dar muita risada junto, e curtir um pouco a vida também. E galera, vocês todos que puderam acompanhar aí ao vivo, quem vai assistir depois da gravação, um forte abraço a todos vocês, a grande mensagem que eu acho que a gente pode deixar é, primeiro, obrigado, e segundo, foco, disciplina, naquilo que vocês realmente acreditam, façam com amor, façam com carinho, se dediquem ao máximo, não é fácil, e se você quer chegar lá na frente, você tem que realmente ser foda, então, se esforce para ser um especialista, e chegar no nível que você sonha, essa acho que é a grande mensagem aí, Charlon, obrigado, a hora que você quiser, está contigo. Que legal, valeu pessoal, obrigado demais aí, estou encerrando com você também aqui, Aliaque, depois eu vou mandar os links para você, tá bom querido? Fica com Deus aí cara, fica com Deus aí pessoal, tchau, tchau, uhul! E aí Obrigado.